E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um episódio da Fazenda Abandonada, turma Hoje estamos prestando serviço Aqui pro Daniel da Fazenda Colorado, galera O Daniel tá num apuro danado Aí com outras coisas em outras fazendas aí que eles têm, né Fazenda Colorado é uma das fazendas que o patrão dele tem E daí ele não tá podendo fazer aqui a colheita e nem o transporte do algodão Pediu pra gente fazer E aí a gente vai dividir entre, na verdade tá eu e o estúdio Então vai ser 30% pra minha fazenda, né Aí eu vou dar uma porcentagem ali pro estúdio que é meu funcionário, tá, turma Quem colhesse, o Daniel ofereceu uma recompensa de 30% Aí do valor total, né, da venda, tá Porque senão ele ia perder esse algodão aqui, ia apodrecer Não iam poder colher, tá Então tá aqui, vou deixar o caminhão aqui Já vai iniciar a colheita junto com o estúdio, né E aí fechou, galera Então hoje episódiozinho diferente, né Colheita de algodão Show demais, então, turma Então vamos embora, começar a colheita Um pouco eu alcanço ali O estúdio também já entro no rádio ainda pra gente tá conversando A bordo de uma CP690, ó Maquinou uma filé demais Vamos lá, iniciar a colheita já aqui, ó Eu acho que nunca colheu algodão em série, tá Primeira vez que estão fazendo isso daí Então vai sendo bem Tá sendo uma experiência legal, né Diferente do que a gente tá fazendo, tá Bom, eu acho que a gente tem que começar a colher reto aqui O estúdio começou torto aqui, mas daí eu vou falar pra ele porque Eu acho que senão a máquina não puxa, né Ela tem as linhas certinhas pra ela entrar aqui, ó Ela não fica pegando de atravessado Acredito eu, né, galera Não sei dizer Vamos ver a interna dessa máquina aqui, ó Bonitinha, né Da John Deere, topzera Eixei um pouco no acelerador manual dela aqui Acabou baixando a velocidade de colheita Tá em 7 7 por hora Então vamos abrir o rádio e ver o que tá pegando aqui Na cidade aqui De belas águas, beleza, galera Oi, estúdio Entrou no rádio Na hora que chegar perto dele ali, galera A gente dá uma buzinada pra ele entrar na Frequência aqui Enfim, galera Essa colheitadeira aqui faz fardos redondos São uns fardos enormes, né E aí a gente coleta com aquele case Puma lá, com aquele implemento Falar é pra ele começar a pegar as linhas reto aqui Que eu acho que é mais fácil Estúdio Ei, seu Rafael Opa, tudo certo, hein Tudo certo, graças a Deus Deixa eu tentar aqui um pouquinho Tem carona, já Ah, eu acho que essa não tem carona Viu, eu tava vendo aqui É E a gente vai ter que começar a tentar pegar a linha reta assim, ó Ah, sim, sim Eu acho que ela não puxa, se for de torto Ah, sim Quer que eu pare então e faça a bordadura? É, agora você pega aqui, ó Pega uma linha reta e vai indo E eu vou pegando pra esse lado de cá Beleza, então Um pouco a gente vai fechando o quadro aqui E depois a gente faz essa, essa borda, hein Beleza, seu Rafael Beleza Mas fica na frequência do rádio Ah, vamos ligar aqui Peraí, deixa eu pegar aqui Tá escutando aí, seu Rafael? Tá escutando Beleza, então Maquinão top, né, cara? Vou pegar então a linha reta aqui, beleza? Beleza Maquinão top, né? Rapaz, sei lá o que eu tava falando aqui agora É muito, é muito melhor que, eu falo, mais espaçosa Mais confortável que uma máquina de, eu falo de colheita, né, normal De grãos Pois é, achei grandona também Eu tô no GPS aqui Eu também coloquei no GPS aqui agora Imagina, nunca trabalho no GPS agora que eu posso Ah, claro Pelo que eu entendi, então ele vai pagar 30%, né? Isso 30% pra nós colher É, da fazenda Então ele vai mandar Estamos só nós Então vai mandar pra nossa fazenda Daí Isso Como você tá colocando aí Eu vou pagar 10% daí Eu fico convinte Nossa senhora Bom demais Eu acho que vai dar grana boa, cara Nossa senhora Se Deus quiser, vai Minha máquina tá quase cheia, seu Rafael, também Beleza Se duvidar, dá pra você comprar teu carro Nossa, tomara Eu vejo a hora de poder comprar o carrinho logo Aham É filé, né, cara? Nossa senhora Eu dou uma erguida A escritinha minha não tá aguentando mais Pois é Eu dou uma erguida aqui no Nas finanças também da fazenda aqui que tá feita, né? Nossa Galera, hoje Porque entrou em dinheiro do leito lá O Ângelo mandou Por parceria Porque ele Eu comprei os fenos dele Tipo, em rolo já, né? Eu ia pegar a granel o nosso lá Mas o nosso A granel não tinha espaço Aí comprei do Ângelo Se ele quisesse descontar no leito Ele não quis descontar Mas a gente tá devendo ali Nem me lembro quanto Mas é alguns pila aí Mais de 12 mil Pro Ângelo, né? E aí A gente tava sem dinheiro Sorte que ele mandou Daí conseguiu comprar o O Danilo Conseguiu comprar o combustível E um pouco de Herbicida Tá comprando o Diego, na verdade O Herbicida Daí tá Pra tá passando nas roças lá em cima Então vai dar uma levantada aí Esses 30% aí Que o Daniel ofereceu Torcendo pra dar bastante grana Ajuda bastante a fazenda Nossa senhora É, o bicho Agora ele tá Tá sofrendo Porque ele não tá conseguindo entrar, né? Ah, sim Cuidando das coisas dele lá Aham Difícil mesmo Daí o Braga Que é o funcionário dele Não tá entrando também Daí fica complicado Esse algodão já tá tempo Aqui parando Eita Meu GPS aqui Deu uma bugada Agora só foi Até que no Manual mesmo Eu aqui Dá pra ver Quanto que o GPS Ajuda Aonde Eu tô colhendo reto Depois ali A gente vai alinhar também Mas olha como tá Colhi torto aqui Sem GPS Tipo Não tem como pegar Uma referência reta Não Infelizmente O Seu Daniel Tá ruim de funcionário, hein? Rapaz Tava falando Não lembro com quem Falei Mas o estúdio Nós endireitemos, cara O bicho Tá virado Num trabalhador agora Nossa senhora Agora eu trabalho Até meia noite Uma hora Duas horas Acho que é porque Ele tá na meta De comprar o carro Ou a moto Não sei se vai comprar Uma moto ou um carro Fiquei comprar um carrinho Pra poder mudar Com a minha velha É Aí uma coisa Que animou também O estúdio Foi Que ele Bateu o meu inscrito No canal dele A verdade Nossa Aquilo ali Me deixou feliz demais Você tá doido Show de bola E quem quiser Acompanhar aí A visão Do funcionário estúdio Tem o Danilo Mas o Danilo não grava O estúdio grava Tem canal no YouTube O link tá aqui na descrição Precisa acompanhar lá As visões deles Faz umas séries Algumas séries diferentes também Aí Pra dar uma variada no canal Então Tá aí Conteúdo do estúdio No YouTube Tá Acompanha lá Pra acompanhar a saga Do homem Vida de prancheiro Vida de prancheiro Vida de funcionário Que mais que tem Agora começamos a Agricultura familiar Agricultura familiar É Também tem agora A série que nós gravamos lá Com a lã Os lascados Pois é Ah é Falando em a lã Vamos atualizar vocês também Sobre O que aconteceu com a lã Que ele não tá Postando mais Ele foi hackeado E aí Quem hackeou O canal dele Postou uns conteúdos Lá que o YouTube Excluiu o canal dele Por causa dos conteúdos Entendeu Então por isso Que ele não tá Vocês não tão achando O canal dele Tá sem canal Praticamente Não sei se vai conseguir Voltar com o canal Eu acho difícil Então assim que ele Ajeitar tudo Criar um canal novo Ou vamos ver O que ele vai fazer A gente Ajuda ele aí Posta na comunidade E avisa aqui nos vídeos Precisa acompanhar Beleza Como é que se a máquina Trabalha Porque ela Marca ali Tipo Em cima e embaixo O negócio Ela trabalha em cima Ela vai coletando É isso Depois ela vai fazer Em cima é o RPM Produção E também Assim Umidade Umidade Essas coisas Do Depois embaixo Ali ela tá mexendo Bastante RPM A Fala É sujeira Essas coisas Que aí Que é o 98 99 Que marca Embaixo 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 No monitor No monitor Ele mesmo É a quantidade Ah sim No painel Ali não Mas eu tava falando Nesse Do jogo Aqui mesmo Tipo Tá marcando Em cima Quanto que tá colhendo Embaixo Tem um rolo Tá escrito 25% Ah sim Ela parece que trabalha Em dois estágios O sensor ali Marca quanto que tá caindo Aqui Depois lá Ela transforma Galera Assim ó Ela vai enrolando Aqui ó A parte de trás Aqui ó Aí ela é marca Diferente Aqui tem um rolo Aqui dentro Sendo produzido Eu acho que quando Enche 100% Aqui vai mudar Quer ver ó A gente vai até acompanhar Aqui na câmera de fora Pra gente entender Que louco Cara isso aqui Aham Aí onde você mora Tem bastante Não tem Rafa Pronto o algodão Não Que é só morro Até porque O algodão Ele é uma cultura Muito Muito cara né Muito cara Porque Já é cara Pra você manter Caro pra colher Caro transporte Tudo mais Pois dá uma olhada Isso de hora Que estiver próximo Do 100% Na barra de cima Como é que ela faz Ela abre uma comporta Aparece ali E vai escorregando Assim ó Daí vai enrolando Lá atrás Tem dois processos Assim na máquina Além de colher Aqui Armazenar ela O rolo lá É bem doido Cara E aí galera Chama de vespa aí Corre 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 Porque senão Vai ficar os dois Com uma porcentagem Na máquina E aí Nenhum dos dois Consegue descarregar Eu não sei Como é que funciona A farda do algodão Vou jogar ela Vou jogar ela pra cá A gente sai por lá Depois Enfim né Show do bola Um negócio diferente Olha aqui O bitrem Algo doeiro Eu acho Como é que é Diferenciado O sistema Bem diferentão Até pra gente Que joga Conhecer um pouco Dessas culturas Que tem aqui no Brasil Mas não são muito comuns É legal até pra isso Ah é Beleza Vamos pegar o case Já tá bonito Bom que Danilo vai conseguir Aplicar bem O herbicida Bem de boa Não tem perigo De chover Dá pra fazer as coisas Mais tranquilo Veio dois bitrem Mas não vai precisar A gente achou Que ia dar mais Como a gente Não trabalha Por isso A gente não faz Nem ideia Do quanto que vai Usar aqui O case O interior Do bicho Como é que é É bonitão Que marca Ali as marchas Que eu tô Não marca É o buraco Tem marcha no bicho Posição pra pegar Tem um lá Outro aqui E outro no outro campo Aí tem mais um no cantinho Também que eu soltei Eles são quatro Nesse RPM Aqui é 1900 21 litros Por hora Mais ou menos É pra mim testar Também esse case Né galera Futuramente A gente Vai ter que trocar De trator Imagina um puma Desse ali Na fazenda É Turma Tudo pode acontecer Só chega do lado Daquele bicho Já cata Ali Tchau Tchau Esse sistema é diferenciado Se as nossas terras fossem retas Talvez a gente se arriscaria Em uma safra de algodão Nas minhas terras No momento As que eu tenho Não tem como Acho que a mais reta que a gente tem É da Vila Peral Pegar mais um Vamos lá pegar os outros E aí 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 E já encheu 100% também Vou descarregar ali do lado Da carreta Para carregar Fica bem mais fácil No meio da rua No meio da rua mesmo Não dá nada Não tá passando ninguém Hoje Tá de boa Todo mundo em casa Tranquilão Vai descendo Descarregando mais E aí 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 Levou o óleo diesel Lá pro estúdio Rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caminete Vocês querem ver Aqui na fazenda né A minha Caminete Já tô vendo Uma galera Vamos ver se vocês São bons De palpite É Chegando Pra lá Seu estúdio Acho que já tá Sem diesel Rapaz Estava sem diesel Não A máquina chegou A desligar Seu Seu Eu falo Cadê você Eu tô aqui Chegando aqui na sede Vim andando aqui De frente do seu Tem algum Algum carro Pra pegar aqui Eu já tô com a caminete Aqui Ah Na onde? Na máquina Ah Tô voltando Aí Achei que tinha Eu tinha escutado O que eu tinha falado Eu tava indo Buscar Ah Foi mal Fui buscar Ranger Ah Tá Chegando aí Eu já tô abacendo Vai Vai Diz Na bicha Pelo amor Nossa senhora Tem que Deve ser Uns mil litros Tá secando Galão De Ah Deixou Encheu Vamos lá Devolver Você já viu O que tá escrito Atrás Caminete Aham Colorado Não Bruxismo É o hábito De ranger Os dentes Deixa eu trabalhar Com animais Essa senhora Essa senhora Hein Jesus Foi dessa Ranger Chegou até A chorar Aí Vamos se afastar Galera Porque Foi Foi Brabo Aí o gramadão Turma Belas águas Topzera Eita Vamos ver se é caminete É Ranger é Ranger Achei é bruto É isso aí Trouxe o óleo Diz do homem Agora Esperar nessa aí Mais um Ou até dois Fardos Carregar no Na parte de trás Do bitrem E aí partiu Vender esses Fardos aí Passar as notas Para o Daniel E esperar os 30% Tá show do bola Nossa 1, 2, 3 4, 5 6 Vou só com a primeira Vou de carona com você Vamos lá Já estamos na conta Do Daniel Tá fazendo colorado Aqui 994 mil Depois não precisa Ficar tranquilo Mas eu volto No pátio dele 6 bolotas Deu bom É pelo tamanho Do campo Até que deu boa Nossa senhora Que louco Aí se a gente tivesse Feito naquele esquema Ia dar mais um Faz parte Fazer o que? Ixi Deixei a máquina Com o farol ligado Pouca gente volta Beleza É levinho Não é pesado Isso aí Não, não De boa Fazendo marcha Deixa eu ver Fazendo marcha É lá pra peral Pelo jeito Bem provável Agora a sede da fazenda deles É lá Ah é verdade Ah é verdade Cara temos 100 mil litros De esterco Pra passar Nos trigos Mas Bastante Olha o rapaz Beba dessas horas Nem sei Nem sei Que ali só 5 e 5 e 3 da tarde Poxa É Começando cedo Vai pegar Vai pegar Vou ver Quanta grana vai dar Preparar a print Aqui pra mandar Pra mandar Pro Daniel Descarregar Fardos Faz Ah foi tudo lá pra Que granião Que os fardos Era deles É Tem que andar É Vou ter que entrar lá Então E transferir Receita das colheitas Aqui ó Fardos vendidos Rapaziada 910 mil 137 Bom hein Transferir lá 910 mil 137 Ah Que lé De boa Nossa senhora Enfim turma Agora nós voltamos Pra nossa realidade Aqui Deixa eu entrar aqui Na fazenda Nossos trocados Aqui E aí só esperar Então turma 30% Pelo que o O O Daniel Tinha falado Colheu tudo 30% é nosso Então vamos esperar Porque amanhã Ele deve estar aqui Pra pagar Já 10% vou dar Pro estúdio Que ficou até bem tarde Pra estar colhendo Caindo de sono Mas estamos firmes Aqui tá 10% pra ele 20% pra mim Turma Vamos finalizando O vídeo Espero que tenha gostado De mais episódios Da fazenda abandonada E valeu Falou turma Até a próxima Fui Tchau Tchau